BT, faz uma pose pra mim, vou imprimir uma foto sua pra colar na minha parede, não cobe na folha, F, te amo. 11 a 6 do marcador e valeu pela mensagem aí, eu fiz a Nau aí, amarelo. Boa! Napa mais amarelo, maior que o Champions, tamo junto, irmão, obrigado pela mensagem. Tamo junto, tamo junto. Mas quem foi? Fisa Nau. Ah tá. Nexa perdeu a vida que tinha ganho? Nexa, X1, ele viu. Que cagada! Cagada! Que isso, Betis, porra! Caralho, mano. Tira no pé! Vista avançada. Ó, tirar o parafuso. Beleza. Beleza. Esse aqui é o fio terra? Não, esse é o neutro, né? Esse aqui é o fio terra. Ai, ai! Tá descendo escuro. Ué? Três escuro. Varanda, varanda, varanda. Entrando nesse mundo, maroteio. Se Deus quiser, Deus me abençoe. Varanda, é varanda, é varanda, é varanda. É fundo, 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 é fundo. Essa mira aí com o tamanho do... Mano, o Gal, o Gal fez esse pênalti. Ele saiu bambiando pro lado. Foi muito gordo, eu tô vendo o replay aqui. Mano, ele cobra, ele já sai... Ei, vai que bacalha já, mano. Ele cobrou bem pra caralho, mano. Mano, ele cobrou muito bem. Sério, foi insano. Ele cobrou muito bem, mano. Vamos! Vamos! A gente luta até o final, a gente dá a nossa cara a tapa. Se tem que fazer o gol, a gente faz gol. Nunca me omiti da minha responsabilidade como presidente. Desde o primeiro dia eu avisei vocês que a minha estratégia era boa, não é? Eu avisei que a minha estratégia era boa, que eu ia me fingir como um completo bagre. E hoje o cara ficou parado no meio do gol achando que eu era o completo bagre, velho, não é? O melhor goleiro da liga nem se mexeu. Pode pesquisar, o melhor goleiro da liga foi pra casa e eu comemorei. E o time comemorou e é uma vitória del pueblo. Ah, ó, é que os fios não estão conectados, ó. Ó lá. Ué. Ai, ai! Nossa, eu esqueci de desligar o fusível, cara. Quase que eu morri. O chão vai transmitir por amanhã às 6 horas da manhã. Vou nada! Ô, que good que o Breno deu hoje pra gente, hein? Só ganhando pontos até parar, né? Já foi MD5. É, fica até estranho de continuar ganhando dos caras. É, fica até pegar mal, velho. Blowjob lá, como é que é? É. Que pega e usa... Conhece esse? Não é? Que pega o negócio pra upar nível. Uhum. E aí, Monezinho, um x1 mano a mano. Saiu, tá de AW. E... Ai! Ai! Agora ele trocou pro M4, ó lá. Cara, Monezinho, ele passou num timing legal, hein? Caramba, o bonequinho do Zó tá tremendo? Não. Meu Deus! Caramba, Monezinho, o que é isso, ué? Caramba, tem que ser muito bom, velho. Sério mesmo, eu tô humilhando os caras na B e cês tão entregando toda hora no A. Tem mais é que se fuder mesmo. É verdade, é verdade. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. Ah, pô. É isso, é isso, é bom. É isso, é bom. Ah, eu vou ligar ele, minha. Ah, não tem. Tem coisa que não tem outra palavra pra dizer, pô. Dominaram, redominaram. Nossa. Vai, não. De novo. Deus abençoe a moto, né? Cláudio Gonzales mandou cinco reais. Buenas noches, senhor Michel. Aqui Cláudio, de la policia. Poderia ir à la cárcel a buscar a sua amigo Gaulez. Se acabou a comida de la cantina e não sabemos o que fazer. Temos medo de uma rebelião. Cerrou a comida em la cantina? Isso aqui tá por dentro aí, Chile. Qual é o nome do fundo pra direita? Eu chamava aqui de Sapão, porque tinha essa parada que é igual do Overpass. Juro por Deus. Sapão? Por Deus. É, Sapão deu uma cagada. Agora que eu me liguei, por que você falou logo? Eu vou chamar de Liminha, pô. Eu nem jogo dali, pô. Não, é pela referência... Vambora, vambora. Ó, vou ficar... Referência do meu saco. Que isso? Caralho, hoje ele tá mais, velho. Eu adoro esse personagem do Liminha, mano. Liminha tá muito dela. Ele tá muito dela. H, tem um vídeo no... Aqui tem, né, no meu Instagram, ontem. Deixa eu até vir aqui no meu Instagram. Cadê? Não, não é aqui. Tchau.